Quem tem o dom de no inverno me florir Iluminar como o sol, só no olhar Em todas as manhãs, quem me faz sorrir Quem me inspira a ser o que eu sempre quis Sou o que sou por você Sinto que há tudo em mim Enlouquecido Só em te ver E o amor que eu sonhei se fez todo em você Em todas as manhãs, quem me faz sorrir Quem me inspira a ser o que eu sempre quis Sou o que sou por você Sinto que há tudo em mim Enlouquecido só em te ver E o amor que eu sonhei se fez todo em você E o amor que eu sonhei Por você sinto que há tudo em mim Enlouquecido só em te ver E o amor que eu sonhei se fez todo em você Quem tem o dom Amém 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 Amém